Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre exportação e também sobre a parceria do Sebrae São Paulo com a Secretaria da Administração Penitenciária e a FUNAP. Música Ao longo dos próximos dois anos, a Confederação Nacional da Indústria e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos vão investir 14 milhões de reais em ações para inserir empresas brasileiras no comércio internacional. A meta da CNI e da Apex é de atender 1.300 empresas de pequeno e médio portes. Para se ter uma ideia, entre 2015 e 2016 foram investidos mais de 10 milhões em ações junto a 1.600 empresas. Dessas, 300 se tornaram exportadoras e movimentaram 1 bilhão de reais em negócios no exterior. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o consultor Marcos Stahl. Perdão Marcos. Boa tarde Marcos, tudo bem? Tudo bom Tatiana, e você? Tudo bem. Marcos, qual é o caminho para aquele empreendedor que pensa em exportar seu produto, mas não sabe por onde começar? Olha, o melhor caminho, eu garanto para você, que é ligar para o 0800, 570, 0800 do SEBRAE e solicitar uma consultoria de comércio exterior. Você vai ter todos os benefícios e as ferramentas do SEBRAE. Legal. Bom, e a gente viu aí que entre 2015 e 2016 a gente viu um volume alto de negócios no exterior. O que você tem para falar sobre isso? Olha, o ano passado foi bom nesse negócio de comércio exterior. Foi o ano da história das micro e pequenas empresas que mais empresas acessaram o mercado internacional. Mais empresas exportaram e importaram. Devido à crise, claro, acharam um caminho, uma porta para tentar melhorar suas situações, alavancar um resultado mais positivo. E o SEBRAE, ele tem algum curso específico que pode ajudar esse empreendedor que pense em exportar seu produto? Tem, tem um curso online sobre exportação, que você pode fazer a matrícula pelo próprio site, ou ligar no 0800, 570, 0800 do SEBRAE e solicitar palestras, cursos, consultoria, tudo pelo 0800. Legal. O telefone e os dados estão todos aí nos nossos comentários. Bom, o outro tema de hoje é sobre a capacitação de servidores do sistema penitenciário. O SEBRAE São Paulo, em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária e a FUNAP, pretendem levar conhecimento sobre empreendedorismo para presos e regressos do sistema penitenciário de São Paulo. O superintendente do SEBRAE São Paulo, Bruno Caetano, participou do evento hoje pela manhã. Vamos acompanhar o que aconteceu por lá. Hoje a gente começa uma capacitação com agentes penitenciários que vão disseminar o conteúdo de empreendedorismo dentro do sistema prisional aqui de São Paulo, especialmente nessa primeira fase, para os egressos do sistema prisional, as pessoas que estão saindo do sistema prisional e que vão ter oportunidade de, com o conteúdo do SEBRAE, poderem empreender. A gente sabe que o emprego não está fácil para ninguém, mais de 10 milhões de desempregados, falo assim, 14 milhões de desempregados no Brasil. E essas pessoas egressas do sistema prisional são as que mais têm dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Mas a gente entende que muitas delas têm capacidade de empreender, mas para isso é muito importante ter informação, ter planejamento e ter o SEBRAE aí auxiliando no dia a dia dessa tarefa de empreender. Bom, gente, por hoje é só. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva para nós nos comentários. O link SEBRAE vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho